Se você deixar R$100 em uma aplicação que renda 100% do CDI, que é basicamente SELIC, esses seus R$100 vão se transformar em R$105,25, isso no período de um ano. Já se você deixar esses mesmos R$100 na poupança que rende 70% do CDI, ou seja, 70% da taxa SELIC, esses mesmos R$100 renderiam cerca de R$3 em um ano. Então isso quer dizer que, mesmo que tenha sido pouco, você ganhou mais e pode gastar mais o seu dinheiro? Definitivamente não, porque com o tempo você consegue comprar cada vez menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro. Isso se chama inflação. E a inflação é tão maior quanto mais dinheiro é injetado na economia. Para conseguir pagar o auxílio emergencial, por exemplo, agora na pandemia os governos ao redor do mundo estão tendo que basicamente imprimir dinheiro, e isso gera um consequente aumento no preço das coisas. E é esse aumento, essa inflação, que é medida pelos índices IPCA e IGPM, por exemplo. Com uma inflação acumulada em 12 meses de 8%, para que você pudesse comprar a mesma quantidade de produtos e serviços com R$100, você precisaria que em 12 meses ele rendesse cerca de R$8, apenas para você não ter o seu poder de compra diluído pelo mercado. Então quer dizer que não vale a pena nem poupar e nem investir, já que a SELIC não é capaz de proteger o meu poder de compra? Não é isso. A taxa SELIC é chamada de taxa básica de juros, porque ela é apenas uma referência para o resto do mercado. Você pode, sim, emprestar o seu dinheiro para o governo e ser remunerado com base na taxa SELIC, mas pode também emprestar o seu dinheiro para um banco, por exemplo, que dependendo, claro, pode te oferecer uma rentabilidade maior, já que mesmo que seja pouco, tem mais risco de te dar calote do que o governo, que pode simplesmente imprimir dinheiro para te pagar. E essa rentabilidade que você vai ter, normalmente segue a referência da SELIC, proporcionalmente. Tanto quando é você que está pegando dinheiro emprestado, como quando é você que está emprestando dinheiro para um banco ou para o governo, as taxas de juros são, pelo menos, baseadas na SELIC. Uma taxa SELIC alta parece ser algo bom para o investidor, já que seu dinheiro rende mais. Mas não é bem assim. Imagine um potencial empreendedor, por exemplo. Ao invés dele abrir a sua empresa gerando empregos, renda e riqueza para o país, ele prefere simplesmente emprestar seu dinheiro para um banco ou para o governo mesmo. Por isso, o Banco Central, que é quem controla a taxa SELIC, tem de ponderar nas reuniões que eles fazem a cada dois meses, tentando encontrar um equilíbrio entre o incentivo à produção, a contenção da inflação e o gerenciamento do risco de crédito, entre outros pontos, claro.